Pessoal, eu sou Cláudia Regina Costa, venho aqui fazer um convite para vocês estar nos prestigiando num leilão no dia 25 de novembro na Pampa Fest Ipcatatui, com os melhores criadores, melhores animais, melhores coberturas e barrigas, única oportunidade para todos. Venho aqui mais uma vez pedir o apoio de todos vocês. Beijos coloridos!